Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, né? Hoje é domingo, estou saindo, gente, vamos sair com a família, né? Espero que vocês gostem muito do vídeo de hoje. Hoje eu estou toda no pretinho e branco, ó, vou sair para vocês no espelho. E aí 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 gente, porque não dá, porque se não eu não consigo, é lavar roupa e lavar cozinha e organizar tudo ao mesmo tempo, né? Então, é só aquela organizada básica mesmo, pra casa não ficar aí com as coisas fora do lugar até isso também, varri, né? tirei o pó, meias coisas aí no lugar e é isso, gente Tchau 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 Tchau